Estamos de volta com o Vale Urgente, eu quero mandar um abraço aqui para o vereador Celso, vereador Celcinho lá de Caraguatatuba e mandar um abraço também para o Jabá, que está trabalhando lá com ele, para a sogra do vereador Celso, para a esposa, para os filhos todos, que nesse momento acompanha o nosso programa. Muito obrigado, vereador Celso, Celcinho lá de Caçapaba, mora no Massaguaçu, está lá acompanhando o nosso programa hoje, obrigado, de verdade, um abraço grande. E quem te manda um abraço também aqui é o Dejalma, nosso cinegrafista, viu Jabá? Bom, coloca aqui que você olha essa foto linda, né? E aí a gente conversa aqui no programa sempre. Visitar o shopping com a família pode não ser o seu esporte favorito, mas o Vale Sul, ele vai te surpreender, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso. Começando pelo estacionamento coberto, com a nobrista, e você não vai tomar chuva porque é no subsolo. Você vai ficar livre de procurar as vagas, sair andando para lá, para cá, onde tem vaga, não tem aqui, acabou isso no Vale Sul, viu? A academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte favorito. Livraria com lançamentos acramados e cafés para paladares diversificados. Um cafezinho com esse frio vai muito bem. Então vai para o Vale Sul. E restaurantes, você nem imagina, são vários, com o melhor da gastronomia contemporânea, além de boliche com snook bar para você sair do trabalho, vai no finalzinho da tarde, joga um snook ali, um boliche e toma um mirinite e vai para casa. Então visite a expansão do Vale Sul Shopping. Vale Sul Shopping com você em todos os momentos. Olha, um patrulhamento do BAEP, o Batalhão de Ações Especiais de Polícia. Esse patrulhamento estava sendo feito pela região do bairro Campo dos Alemães, na Zona Sul. Rua 18, patrulhamento, as viaturas andando ali, deparou com um homem tentando esconder alguma coisa. Na mão dele parecia ser uma sacola. Ele foi abordado pela polícia, pelos policiais do BAEP. Aí ele mostrou que a sacola estava recheada de drogas. E você acompanha aqui o que foi apreendido. Está com a gente o Major Helder, sujeito de extrema confiança, respeito à polícia. Se a gente tivesse mais policiais assim, quem sabe a gente poderia amenizar um pouco mais o sofrimento do cidadão de bem. Major Helder, boa tarde, muito obrigado pela atenção aqui com o nosso programa. Como é que foi essa primeira ocorrência aí, Major? Boa tarde, boa tarde a todos. Mais um dia de sucesso no BAEP. As equipes estavam cansando bandido em São José dos Campos. Já na Zona Norte foram capturados dois procurados. E na Zona Sul nós tivemos mais três ocorrências. Sendo duas de tráficos e uma de uma quadrilha de residência, na zona de residência. Essa do Campos Alemães, a equipe que estava patrulhando, foi averiguar uma residência onde teria um indivíduo guardando entorpecente. Ele, com uma sacola na mão, em cima do telhado, como já é de costume, saiu pulando os telhados dos vizinhos e foi detido. E com ele nessa sacola, vários entorpecentes. E a segunda ocorrência foi o roubo à residência, não é, Major? Isso, a da residência, uma cabrilha, que é feito o roubo numa residência em Caçapava. E levaram o veículo e os foi testes da residência. Uma equipe patrulhada suspeitou no veículo e, ao tentar abordá-lo, o mesmo fugiu. A equipe conseguiu abordar e, dentro desse veículo, que não foi o que foi roubado, já tinha alguns pertences. E, conversando com os bandidos, eles confessaram que o outro veículo que foi levado da residência e mais pertences estariam próximos. A equipe se deslocou e conseguiu localizar esse outro veículo e com o restante dos objetos. das vítimas. Major, parabéns de verdade. Olha, eu fico feliz em ouvir aqui as entradas do Major Helder, representando o BAEP, porque todos os dias o BAEP está trabalhando e tirando esses indivíduos de circulação. Então, pessoal, aí o meu amigo, eu tenho um carinho por ele também, o responsável diretor do Centro de Detenção Provisória de São José dos Campos e de outros CDPs e presídios também. Então, comece a ampliar isso daí, porque o BAEP está trabalhando para colocar os caras atrás das grades. Então, vamos abrir vaga aí, viu, Marcelo, que é o diretor aí do CDP, para a gente colocar esses caras atrás das grades. Major, obrigado de verdade aí pelo trabalho. Parabéns a toda a sua equipe. Obrigado, Tony. E nesse momento nós estamos caçando bandido aqui na Zona Sul. A gente não para. A minha comandante, a Coronel Coluque, me trouxe para o BAEP. Não foi para ficar atrás da mesa e nem passeando de viatura. Ela me trouxe para ficar junto com a tropa na rua caçando bandido. Toda a certeza. Pode ficar em posição de sentido aí, que merece o hino da polícia militar. Esse é o major que eu conheço, o major Helder, que merece o nosso respeito. E sempre que tiver boas coisas aí, a população pode ligar o seu televisor, que vai acompanhar as ocorrências aqui. Não tema. Major Helder está à frente do BAEP para combater a criminalidade. Abraço, major. Um abraço. Tchau, tchau. Um recadinho para você que quer o sorriso dos artistas. Olha, eu gostaria de ter o sorriso dos artistas. O COPE te dá essa facilidade. Por quê? Porque o COPE tem equipamentos, os equipamentos mais modernos, tudo o que você imagina de tecnologia avançada para devolver o seu sorriso. Tem aqueles que falam, olha, Tony, eu preciso recuperar o meu sorriso. Centro Odontológico do Povo. Presta atenção nesse vídeo. Isabela, qual o seu objetivo hoje na COPE? Doutor, meu grande sonho é ter o sorriso dos artistas. Agora na COPE você pode. Então, Isabela, o procedimento indicado é o revestimento estético através das lentes de contato. A COPE inova mais uma vez, trazendo o que há de mais moderno no mundo para a tecnologia do sorriso. Nossa, doutor, meus bens ficam perfeitos. Sorriso dos artistas é aqui na COPE. Com a COPE você pode. Você também pode. Você que mora aí em Caraguatatuba, eu vou falar com você já já, viu? Vou falar primeiro aqui de São José dos Campos, que são duas unidades. Em São José, fica na rua 15 de novembro, número 359, no centro. A outra em Caraguá, aí na terra do Celsinho. Fica na rua Santa Cruz, número 57, também no centro. Sorriso dos artistas é no COPE. Por quê, Tony? Porque no COPE você pode. Hora da gente ir para o intervalo, a gente volta já, aguenta aí.